E aí Eu não quero ir falando com nada Eu vou te ajudar Que você abra o meu amigo Ah, que você abra o meu amigo Ah, que você abra o meu amigo Eu sei que tu sai do vídeo, Gas? Gato, sabe o que? Não é bom grande e bom, né? Não é bom ou não, Gas? Fiz, eu vou te ajudar E aí, não é bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bá de Deus, passeou E aí O que é isso? Bom dia. 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 Está aí, mano. CIDADE NO SENSE. Está certo? Não estou a suzinha. Está ele. Eu já estou a suzinha. A caso está. Mais nada. Eu sou muda, muda. Não quero a suzinha. Não quero a suzinha. Você está a suzinha. Não tem medo de ruizinha. Não tem é tão suzinha. Suzinha e para escapar. O carca. é uma vez que eu fiz um dia eu te amo não sei o que eu fiz mas não consegui não sei eu não sei eu não sei eu sei o que eu fiz é o que eu fiz Não, 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 não. Eles estão chegando Jusus Jidana Eles estão me derrindo Eles estão chegando Aqui está o caso Agora eles estão indo E vocês vão ver o caso Aqui está o caso Aqui está o caso O caso é o caso Ele não está fazendo o caso Ele vai pegar o caso O caso Aqui é o caso èce опасamente O cara یہ nasce Nósínhamos uma procura Qual o caso Por um dos Eckos sábado amén 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 am Eu estou comendo muito. Olá, eu estou com um pedaço. Eu estou comendo tudo. Eu estou comendo tudo pizza. Eu estou comendo tudo isso. A gente está com um pedaço para fria e não tem muita coisa. Olá. Você está fazendo um pedaço? Você está fazendo um pedaço? Você está fazendo um pedaço? Eu acho que eu estou comendo. eu cheguei ninho o que vem? vamos kasar ele não tem parecido vamos lá vamos lá vai vamos lá o que vem? não vem? não vem o homem disse que acelera ele falou um Dego ele não vai pra trocar o seguinte O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?